Charles Dubronx tá nesse instante em Las Vegas, pra acompanhar os amigos Matheus Bocão e Alain Purosso, que lutam nesse sábado no primeiro Fight Night de 2023. O ex-campeão dos leves não tá totalmente parado, mas também tirou o pé do acelerador nos últimos meses pra deixar o corpo e a mente se recuperarem, as tão merecidas férias. No caso dele, atitude extremamente necessária, porque o tiro que ele deu de dezembro de 2020 a outubro de 2022 foi puxadíssimo. Enfrentou Tony Ferguson, Michael Chandler, Justin Gaet, Dustin Poirier e Islam Mahashev, só carne de pescoço, quatro dessas lutas de cinco rounds. O preço também foi alto, seis knockdowns numa janela de apenas um ano e meio. Seria nocivo à sua saúde pra dizer o mínimo se ele tivesse topado o Rafael Fizeve agora no UFC Rio. Mas já que respirou, Charles já tá de olho na volta por cima, ele sempre foi muito assido. Frequência alta. Em entrevista ao site AG Fight, disse que o plano é voltar a lutar em março, mais tardar abril. Como ele, obviamente, só luta em PPV, poderia integrar o UFC 285 do dia 4 de março em Las Vegas, o UFC 286 do dia 18 de março em Londres, esse já acho bem menos provável, porque eles sempre dão preferência a atletas europeus. Ou, finalmente, o UFC 287, que tá previsto pro dia 8 de abril em Brooklyn, Nova York. Esse é o meu palpite. Porque o primeiro é no comecinho de março, o Charles já deveria estar em campo e considerem que ele ainda vai fazer presença VIP no UFC Rio e o segundo, como eu disse, em Londres. A grande questão, então, passa a ser contra quem será esse aguardado retorno? Como o Charles é o número um do ranking, só vou considerar ali o top 5. Qualquer coisa fora disso não faz sentido. A única exceção seria o Conor McGregor, mais um. Ele não toparia voltar contra o Charles. Dois. Não sei se quer mais os 70 quilos. E três ainda precisa ser testado pela ousada, não daria tempo. Vamos lá. O quinto é o Michael Chandler. Eles já lutaram e o americano é o virtual próximo adversário do notório. Próximo. O terceiro é o Justin Gates. Eles também já lutaram e o americano acabou de fechar a luta com o Rafael Fizeve também pra março. Então, próximo. Sobraram, então, apenas duas opções. Dustin Poirier, o número dois, rapaz que o Charles estrangulou em dezembro de 2021, ou seja, apenas 13 meses. E Beneil Dariush, tadinho, que vem de oito vitórias consecutivas, só pega a bucha de canhão e ainda assim não garante o tarot shot. Vocês lembram que na última rodada ele teve que topar o nono do ranking, o Matheus Ganroth, pra não ficar parado? Usando a lógica esportiva, Dariush seria a melhor escolha. Seria um casamento inédito, renderia ao Charles e o tarot shot, em caso de vitória. E, finalmente, faria justiça com alguém que vem ralando há muito tempo. O Dariush merece pegar um ex-campeão com o poder de carimbar o seu passaporte pro tarot shot, né? O Poirier já teve três tarot shots na vida. Esse é o cenário atual do peso leve, que, pra mim, tá simples e solucionado. Acontece que a conta ainda não fechou, então tenho que me apegar aos detalhes pra entender. Em Las Vegas, Charles também aproveitou pra se reunir com o Sean Shelby, matchmaker do peso leve. Ele não revelou nomes, mas nessa mesma entrevista pro AG Fight, soltou o seguinte, abre aspas. Acho que é isso, é pegar um cara que tá vindo de boa sequência, que vende bastante pro UFC, um cara que todo mundo sabe que, vencendo, eles vão me botar de novo pelo título. Um cara que esteja muito bem lá em cima, que o UFC goste e venda bastante. Aí o Diego Ribas, entrevistador, perguntou nominalmente pelo Dariush e a resposta foi, abre aspas. Dariush, aconteceu a mesma coisa comigo. Ficou muito tempo do lado de fora do top 5, querendo a oportunidade. Vem de uma sequência gigantesca de vitórias e é da mesma escola que eu, a chutebox. Seria uma luta duríssima, mas é como eu falei pro Diego Lima. Será que essa luta que eu vencendo me colocaria direto pelo cinturão? Então, agora não é hora de pensar com emoção e sim com a razão. Não adianta a gente chegar e falar que essa é a luta que a gente quer e depois eu ter que fazer mais uma. Isso quer dizer que o Charles está descartando o Dariush? Não necessariamente. Se na hora da negociação o UFC promete o title shot em caso de vitória pra ele pegar, tenho certeza que fecham sem muita dificuldade. Claro, tem que alinhar direitinho, de preferência botar no papel, mas parece que eles estão ligados. A intenção é essa. O problema é que acho que não há essa boa vontade com o Dariush. Tenho a impressão que ele vai ficar pra trás de novo porque a empresa vai querer aproveitar a popularidade do Charles de outra forma. Uma pena porque o iraniano acabou de levar um passo afora do Dustin Poirier. Ele até desabafou a entrevista ao Submission Radio dizendo que se o Diamante não queria pegar um top como ele, era melhor abandonar o esporte e se aposentar de vez. A resposta foi bem sarcástica, abre aspas. Muito obrigado pelo conselho, Benny. Vou levar em consideração. Não sei se gosta de molho de pimenta. Se gostar, o frete é por minha conta. Ou seja, o Poirier que entende bem como o jogo funciona já deixou claro que não vai topar alto risco e baixa recompensa. Isso no exato mesmo dia em que Charles enfatizou o enfrentar alguém que venda bem. E esse não é o Dariush. A real é que depois da saída do Nate Dias, Poirier é um dos americanos mais populares em atividade no UFC. Bateu o Conor McGregor duas vezes, bateu o Justin Gate, o Eddie Alvarez, o próprio Michael Chandler só faz luta excitante. Então, juntando os pontinhos aqui, tá com uma cara danada de que ele e o Charles podem se encontrar pela segunda vez. De novo, do ponto de vista esportivo, não sei se faz tanto sentido quanto a luta contra o Dariush, mas comercialmente é uma luta maior e tenho certeza que todo mundo não gostaria de ver. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa possibilidade de casar em Charles vs Poirier 2? Você gosta desse casamento? Você acha que faz sentido? É entretenimento na veia ou não? O Charles deveria recusar e pedir o BNEU Dariush correndo o risco de acontecer o que o Charles acabou de dizer, tem que vencer o Dariush e mais um, porque o Dariush não é tão popular assim. Não é tanta gente que vai estar sintonizado para essa luta quanto para outra. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha, não esquece por favor do like para a gente tentar retomar o engajamento de sempre do sexto round, né? Que ficou combalido depois do segundo strike. E não perca também o meu vídeo de ontem falando sobre Slam Mahashev vs Alexander Volkanovski. Daniel Koumer disse que o Volkanovski vencendo seria a maior zebra da história do MMA e eu discordo frontalmente. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até amanhã.